ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Denúncia, cemitério São João Batista é algo de criminosos, bandidos furtam os túmulos, levam dentes e até esqueletos. Celulares e estoques são apreendidos durante revista no CDPM, na BR-174. Venda de carne cai até 50% nas feiras e açougues da capital. SMTU vai investigar desvio de combustível em empresas do transporte coletivo. E ainda tem o esporte, Brasília e Flamengo desembarcam em Manaus. As equipes jogam no sábado pelo Novo Basquete Brasil. E no futebol a gente mostra a goleada do Iranduba sobre o Grêmio de Porto Alegre pelo brasileiro de futebol feminino. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A gente começa a edição de hoje com uma denúncia muito séria e preocupante. Criminosos furtam objetos de túmulos no cemitério São João Batista, o mais tradicional de Manaus. dentes e até esqueletos foram levados. Faz tempo que o cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus, deixou de ser um local tranquilo. De momentos de reflexão e homenagens às pessoas que já partiram. Agora o local tem sido alvo de saqueadores de túmulos. O último deles foi o jazigo da família desta cantora. Nós chegamos aqui, eles afastaram os gavetões, quebraram isso aqui, tudo de um, estava tudo quebrado. E levaram até os ossos, né pai? Entendeu? Levaram tudo, entendeu? Detonaram, levaram tudo, 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 tudo. A sepultura da família de Bianca era assim. Eles tiveram que trocar a tampa do jazigo, mas ainda não colocaram a cruz e as argolas de bronze porque é muito caro. Mas além do prejuízo financeiro, os criminosos causaram um dano muito pior. Levaram o esqueleto da mãe do seu Wilton. Foi uma coisa incrível, eu achei muita estupidez. O cara levou até o esqueleto da minha mãe, que ainda estava inteiro, com certeza. A sepultura da família da Doniara também foi alvo dos vândalos. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira ou quarta vez, né? Dessa vez agora foi assim, verdadeiro vandalismo, quebraram o arco aqui da sepultura, levaram os bronzes. A gente se sente entristecido, entendeu? Porque a gente vem visitar o túmulo dos nossos entes queridos e encontra saqueadas essas imagens para vender esse tipo de material. Quem trabalha por aqui diz que quase todo dia é comum ver a porta dos jazigos arrombadas e os túmulos saqueados. Então a gente leva o que tem aqui para vender, alumínio, portão de alumínio que eles arrombam, quebram tudo, levam tudo, vídeo para levar o alumínio. Portão, se tiver de bronze, eles roubam mesmo. Segundo os zeladores, apenas dois guardas fazem a segurança do local, um prato cheio para os criminosos. O São João Batista é o cemitério mais tradicional aqui da capital e abriga quase 120 mil sepultados. Entre eles, personalidades como o senador Jefferson Pérez e o ex-governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho. Mas o que muita gente tem reclamado é da falta de segurança e do abandono do cemitério centenário. Nós levamos a denúncia até a secretaria responsável pelo cemitério. Tivemos alguns casos, efetivamente, que tão logo as famílias apresentaram o boletim de ocorrência, a prefeitura tomou as providências. O cemitério é público, ou seja, a secretaria diz que não tem como impedir a entrada e saída de pessoas. É difícil apontar se os bandidos são de fora ou até mesmo podem trabalhar por aqui. Existe uma população de moradores de rua no entorno do cemitério, que é uma outra situação. Procuramos sempre conter a presença dessas pessoas no interior do cemitério. Enquanto a segurança não chega, os familiares tentam ser os vigilantes dos entes que já partiram. A gente fica, meu Deus, se nem os mortos estão tendo o seu repouso, tá entendendo? Quanto mais nós vivos, não é mesmo? E em Nova Olinda do Norte, a polícia prendeu um adolescente suspeito de envolvimento na morte de uma aposentada. Foi a própria filha a mandante do crime. Após investigação na morte da aposentada Elza Corrêa, de 68 anos, a polícia de Nova Olinda do Norte chegou a um terceiro suspeito. Um adolescente de 14 anos. Ele havia ajudado na morte da aposentada. Ele é irmão de Alex, um dos suspeitos já preso. Ele quem ajudou a levar o corpo da aposentada até o Rio. Alex Pereira da Costa, de 21 anos, está preso. E um adolescente de 14 apreendido na delegacia do município. Eles também confessaram o crime. Maria Madalena confessou que havia contratado os dois irmãos por 10 mil reais para matar a mãe e ficar com a herança da vítima. Tudo foi facilitado pela filha da aposentada. O crime chocou Nova Olinda do Norte. A polícia continua investigando o caso. Os três estão no 47º DIP à disposição da Justiça. Depois do intervalo, celulares e estoques são apreendidos durante revista no CDPM, na BR-174. E mais, venda de carne cai em até 50% nas feiras e açougues da capital. Já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri